Banca, banana, araça e jaca Água de coco para te banhar Eu te achei, foi no caminho da feira Que tá menina como cheiro a flor de maracujá Beijinho de cana com sabor de uva Cajuca aqui, manda garuca já Dança forró contigo a noite inteira Subi da seladeira, passei pouco balançar Calma, calma, araça e jaca Calma, calma, araça e jaca Manga, banana, araça e jaca Água de coco para te banhar Eu te achei, foi no caminho da feira Que tá menina como cheiro a flor de maracujá Beijinho de cana com sabor de uva Cajuca aqui, manda garuca já Dança forró contigo a noite inteira Subi da seladeira, passei pouco balançar Calma, calma, araça e jaca 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 Calma, calma, araça e jaca